E aí família, tudo verde, tudo tranquilo hoje com vocês? Só lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre o que acontece no mundo do futebol. Lá você pode encontrar transações de jogadores, todos os campeonatos que o seu clube do coração está participando, dá pra acompanhar os jogos também em tempo real, né? E agora também o OneFootball está transmitindo a Bundesliga ao vivo e de graça, então gente, não percam mais tempo, eu vou deixar o link aqui embaixo do aplicativo, é totalmente gratuito, então você não pode ficar de fora dessa, ativa a notificação aí e bora baixar, belezinha? E bora gente, bora falar aí de Palmeiras, né? Tenho informações quentes aqui pra vocês, um pouco mais tranquila hoje, porque o vídeo de ontem eu ainda estava bem estressada, só queria pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo aqui no canal se vocês não forem inscritos ainda, e já ativando também o sino da notificação pra não perder nada, nenhuma informação, nada novo aqui do canal. Temos três assuntos hoje aqui pra falar, será que o Camisa 10 do Palmeiras enfim vai chegar? Tem aí uma possível negociação envolvendo o Verão, e também o Jair Wilson que renovou aí com o Palmeiras, e fico feliz por ele, é um... vamos começar falando dele então, né? É um goleiro que eu acho que substitui muito bem o Everton, apesar de que eu tinha um sentimento muito maior pelo Praz e tudo mais, mas também é um goleiraço, eu acho que ele perdeu um pouquinho das oportunidades depois que a mãe dele deu aquela entrevista pro Globo Esporte, enfim, mas dentro de campo ele sempre representou muito bem a camisa do Palmeiras, então boa sorte aí pro Jair Wilson, né? E já vamos entrar aqui nessa possível negociação envolvendo o Verão. O que acontece? Gente, ainda não é nada oficial, mas, mas, o staff do jogador está na Europa. Eu já tinha falado pra vocês em algum momento, eu não lembro exatamente o dia, que tinha alguns clubes interessados no Verão. Porque o Verão, um jogador da base, um jogador novo, tem muito talento, apesar de que já tem muita gente reclamando dele, porque nesses últimos jogos ele deixou um pouquinho a desejar, mas é um jogador que, foi um jogador que entrou aí, né, depois que ele voltou, que ele tava machucado, e fez gols já pelo Palmeiras de novo, já fez mais que o Rony, né, que foi a contratação caríssima, e é um jogador da base que não custou nada pro Palmeiras. Então a informação que a gente tem é que talvez o clube francês, que eu esqueci o nome agora, pode estar fazendo uma proposta oficial pelo Verão. Mas, gente, a multa é muito alta, é mais de 300 milhões, e é difícil, né, um clube pagar tudo isso. Não sei, eu acho muito difícil, e acho engraçado também uma parte, porque, eu não sei se vocês viram, não é todo mundo que tem Twitter, mas assim, logo depois do jogo contra o Flamengo, o Verão postou um negocinho lá, que deixou a torcida muito revoltada, ele falando que se vocês fossem bons, vocês estariam no meu lugar. Só que logo depois ele apagou, e disse que o perfil dele tinha sido hackeado, que não foi ele que postou aquilo, não sei, não vou julgar, né, que logo depois de uma partida, que estava todo mundo aqui irritado, e acabaram xingando todos os jogadores, incluindo ele também, que estava na partida, ele postar isso, dizer que foi hackeado, enfim, depois dessa polêmica aí, já o staff dele já está lá na Europa, se vai negociar, vamos ver as cenas aqui dos próximos capítulos, porque tudo no Palmeiras vira novela, contratações não dá certo, empréstimo às vezes mela, vendas, inclusive a do Vitor Hugo, acabou, gente, não vai ter negociação nenhuma, tá, parece que a proposta foi baixa, acho que o Palmeiras não aceitou, enfim, não vai ter negociação com o Vitor Hugo, eu até esqueci de mencionar no começo do vídeo aqui, mas já estou dando essa informação aqui para vocês, que eu também tinha esquecido de falar antes. E vamos para a última aqui, tá, deixa a opinião de vocês sobre o Verão, se vocês venderiam, manteriam ele aqui no elenco mais um pouquinho, eu queria saber realmente a opinião de vocês. E a última aí, gente, que é urgente, que acabou de chegar, é sobre o Meia Juliano, gente, agora é oficial, ele reincindiu o contrato com o Clube Árabe, acho que é Nassar, Nasser, não sei como se sou hetra, enfim, o Clube Árabe, ele reincindiu o contrato, então agora ele está livre no mercado e pode assinar com qualquer clube, lembrando que Grêmio e Atlético Mineiro também tem o interesse nesse jogador, porque é um jogador promissor, apesar de eu ver muita gente reclamando, que ele já é um jogador de 30 anos, é um jogador de 30 anos, que chegaria hoje no Palmeiras para ser titular absoluto, porque ninguém aguenta mais, Lucas Lima, Rafael Veiga, enfim, gente, eu ainda vi algumas pessoas reclamando, dizendo que ele seria um jogador muito caro, sim, é um jogador que não ganharia menos de meio milhão aqui, a gente sabe disso, um jogador que talvez teria que fazer um contrato aí de uns 3 anos, mas nós temos o Ramires aqui, que foi feito um contrato de 4 anos, que ganha quase um milhão, e que não virou em nada, nós temos o Bruno Henrique, que também quase ganha um milhão, e também, né, está toda torcida e revoltada, com o que ele vem apresentando dentro de campo, então, você vai contratar um jogador nesse nível, que eu acho que resolveria todos os problemas do Palmeiras, que para mim, o problema maior do Palmeiras está ali no meio de campo, é só se livrar de alguns jogadores, faz um papotinho aí, não sei o que dá para fazer, tudo bem que eu estou cansada de ver jogadores do Palmeiras sendo emprestados, né, eu já até falei outro dia que aqui não é crefisa, para emprestar tanto assim, mas é melhor emprestar, e sei lá, o clube que ele for emprestado, assumir pelo menos o pagamento dele, ou fizer um bem bolado, do que continuar aqui o jogador, ganhando o que está ganhando, né, enfim, eu gostaria muito de contar com o Juliano aqui no Palmeiras, não é o Luxemburgo, o Gagliotti, Barros, que disse que se tivesse uma oportunidade de mercado, que o Palmeiras poderia negociar, contratar, então, para mim, essa é a oportunidade, só tenho medo como que o Palmeiras vai conduzir essa negociação, se vai conseguir ganhar aí, né, do Grêmio, do Atlético, que também tem interesse nesse jogador, fora outros clubes ao redor do mundo, que tem interesse em contar com o Juliano, mas eu queria muito, gente, muito mesmo, ele aqui no Palmeiras, então, eu queria muito saber a opinião de vocês, gente, por enquanto, não tenho nenhuma oferta oficial, mas há uns dois meses atrás, aí, antes de voltar os jogos, né, o Palmeiras já tinha feito uma sondagem, nesse jogador, então, deixa a gente aqui com um pouquinho de esperanças, né, quem sabe, quem sabe, não seja a salvação do Palmeiras, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante, eu travo, eu volto aqui com mais informações, se acontecer, é uma reviravolta, ou algo novo, aí eu trago aqui pra vocês, belezinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se você não deixou no começo do vídeo, a gente se vê aí durante os dias, com mais informações do Palmeiras, até mais, e avante, palestra! Tchau!